Quando o vento sobra a roça, o vento pega a domina Me lembre que Jesus tem meu barco e ele está E eu sei que nunca vai abandonar Estás comigo, estás contado Estende, estende a tua mão para me levantar Estás comigo, estás contado E eu não vou desistir Estás comigo, estás contado Estás comigo, estás contado Me levanta, Senhor Segure minha mão Não me deixe acordar Me levanta, Senhor Segure minha mão Segure minha mão Não me deixe acordar E eu não vou desistir E eu não vou desistir Eu não vou desistir E eu não vou desistir E eu não vou desistir E eu não vou desistir o que você é, querida o que você é muito bom você não desiste e eu não desisto do que a loucura que eu nos ensinou é a nota com o que eu ando que o Senhor me conviveu que não nos traz a desistir do nosso caminho, da nossa no nosso coração, do nosso espírito para que eles estejam perdidos no bom e bom, que não vai ser baixar as mãos, mas é porque o que você quer, o que nós convivamos nele, como nós vamos lá, o que nós lê-me é por isso que muitas pessoas estão trabalhando a nossa própria vida porque a fé é o que também é mudar a fé é o que também é mudar você quer ter esperança então alimenta a sua fé você quer olhar o teu futuro com coragem para enfrentar o nosso futuro para o preço que é a minha sua fé essa é a nossa esperança o cristão não fica no ponto no meio do caminho o cristão não fica no ponto no deserto o cristão não fica no ponto vai lá, bora, 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 bora portanto, amor ... home, galera Amém.